Música 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 Moito é puto mas é safado O Panty só cachorro Moito é puto mas é safado Sabe sabe rapaziada iniciando mais vídeos aqui pro canal E é o seguinte, mano Hoje tô trazendo aqui esse GTA aqui Do Luquinhas Droid, beleza? O canal dele vai tá aí no link na descrição do vídeo E rapaziada, pensa em um GTA chave Rapaziada, sério, louco Olha essa espalhação do mal aí, rapaziada Cê é doida Olha essa vegetação, olha essa rua, rapaziada Mano, muito chave mesmo, tá ligado? Gráfico na hora também Cê é louco, rapaziada Antes de tudo, já clica no botão do gostei Tá ligado? Não esquece também de tá se inscrevendo No canal, porque aqui Toda terça, quinta e sábado eu vou tá tentando Trazer um vídeozinho pra vocês, tá ligado? Então, ativa o sino de notificações Também pra não perder nenhum vídeo E rapaziada, é o seguinte Quem quiser me seguir no Instagram, é isso que tá aparecendo aí na tela E é isso aí, tá ligado? Não vou ficar muito com enrolação Porque aqui o vídeo tem que ser rapidão, mano Olha só que a novia Toma logo um brocão, pão careca Ixi, o negócio sacou logo no megui Parabéns, fio Bichão não é brabo, rapaziada Vamos tacar pro canto aqui É até que rapaziada vem de lá pra cá Vamos vir aqui, ó Tem, pra arrastar o dedo no meio de Cleo, rapaziada Pera aí que eu já tô todo desconcentrado Se liga, pra arrastar o modo de Cleo, tá ligado? Você vai pegar na cabeça do palhação Na cabeça do palhação Olha, que ideia, viado Você vai pegar assim, rapaziada O nome do Quias Droid, tá ligado? Vai arrastar pra baixo Aí tem um up pra subir e dar pra descer Aí você clica no meio da tela pra selecionar, tá ligado? Na D30 tem essa skin aqui, rapaziada Do cara chapadão Na mesa ele tem espalhação E esse daqui, rapaziada, é a Android, tá ligado? É esse cara aí mesmo Rapaziada, hoje eu não sei que nem de mim não, tá ligado? Mas bora lá Olha o maluco subindo do bagulho Vamos tá pulando aqui, ó Vamos tá mostrando as motos que tem aqui nesse GTA pra você, rapaziada Vem aqui em veículo espalho, tá ligado? Clica no meio da tela Motos BF46 Na SSJ6 aí, mano Muito da hora, tá ligado? Aqui na Freeway, rapaziada Tem essa... Como é que é o nome dessa moto? F800, tá ligado? Da BMW Ave Maria Três baúzão, rapaziada Essa daqui Tá chamando atenção demais Mas olha o gráfico, mano O tempo também já tá mudando aqui rapidão, tá ligado? Ó, céu louco Ficou tudo nublado, mano Eita Tô cego Aí aqui, rapaziada Tem essa CBR, tá ligado? Que ela é muito parecida com essa daqui, ó Pera aí Ela é muito parecida com essa daqui, mano Com a FCR Com essa daqui, ó Tá vendo? Mas não é a mesma, rapaziada É a mesma moto, tá ligado? Porém, o adesivo é diferente Essa daqui é da Shark, tá ligado? Da Monster E essa daqui é diferenciada, tá ligado? É uns quadradinhos, mano Não sei como é que diz, tá ligado? Mas o modelo é diferente ali, tá ligado? Você pode ver, ó Na Sanche tem essa... XTzona aí, rapaziada Cavalo de Troia Ave Maria, mano Meu sonho é ter uma dessa aí Andar só o cano Isso é louco, hein? E aqui, rapaziada A última moto É essa daqui, tá ligado? Que é uma titãzinha E os homens Tá passando lá de fundo, ó Esse daqui tá brabo, hein? Rapaziada Vamos tá mostrando aqui também Os carros pra vocês, ó Aqui também tem carro, né? Vamos tá Tem o carro da polícia, né? Cadê? Tem o carro da polícia Que é esse aí E... Um pouquinho aqui pra frente, rapaziada Deixa eu passar rapidão aqui, tá ligado? Tem mais dois carros, mano Tem... O Golf E tem um outro carro Que eu não conheço o nome, mano Eu não manjo muito de carro, tá ligado? Vamos passar rapidão aqui, rapaz Certo, doido Aí, rapaziada Chegou Aí, ó Aí tem esse carro aqui, tá ligado? Eu não sei que carro é esse Quem souber Deixa aí nos comentários Tá ligado? Pra tá ajudando E é isso aí, ó Vamos passar aqui pro lado Aqui ainda tem o último carrozinho aqui Que acho que é o Golf Caiu não, mano Carro não Pensa em um carro malado, viu? Olha Que bichão aí, rapaziada Certo, louco, hein? Golf Sport Line Se eu não me engano Esse aqui é bravo Parece que é aquele do carro Do parceiro Werner, tá ligado? Do puxou, cortou e raspou, mano Aí faz o seguinte, rapaziada Olha só que carro, mano Que carro Vou até gravar uma entrada Ao início do vídeo aqui, ó Tem até um Fido de um avião passando aqui Não sei nem se você está escutando, mano Mas Ó Vou até gravar aqui a entrada do vídeo, tá ligado? O início Vou botar aquela musica na chave De fundo, ó Cê segue aí, velho Ave Maria do Jão Esse aqui está brabo demais, rapaziada Mano Mais respeito com o Luquinhas Droid aí, mano Moleque imitou nesse GTA aqui Ó o palhação dirigindo O golfeira, rapaziada Chavinho tudão aí nesse GTA, rapaziada Vamos tá vir aqui em Mecluspal, tá ligado? Motos Vamos tá dando um rolezinho aqui com essa XT, rapaziada Tenho que mostrar uns bagulho aqui pra vocês Sai da frente, Zé Aí, ó Roubei seu carro sem querer, mano Você entrou na frente na hora que eu fui clicar aqui no bagulho Ó lá, saiu vazado, neguinho Vamos lá, rapaziada No local onde que eu quero mostrar pra vocês, tá ligado? Ó Puxando no grau assim Porque o bagulho aqui com nós é assim, tá ligado? Nós é o toque Ixi Bicho não tá pesado pra puxar no grau, hein, rapaziada Porque tá sem modo de grau, mano Ô, louco, mano Só saindo e batendo em tudo Bração no mundo, rapaziada Ó Aí, rapaziada O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó, mano Tá ligado? Isso aqui não pesa, rapaziada Isso aqui não fica travando o seu celular, tá? Mesmo que o seu celular seja fraco Não vai ficar travando Isso aqui eu já ia colocar em um GTA meu, mano Só que aí eu Eu não quis, tá ligado? É porque eles já vêm junto com os prédios Eles já vêm junto com os prédios, tá ligado? Aí tem Tem essa Acho que é a rodoviária, mano Que se diz, tá ligado? Eu acho que é a rodoviária Tem essa rodoviária aí E tem outra lá pra baixo, mano São três, tá ligado? Aí tem essa primeira ali Sai, fila da puta, mano Aí tem essa ali, tá ligado? E tem outra aqui embaixo Isso como com o C3, tá ligado? Tem outra lá na praia também, ligado? Vou passar por aqui Porque esses carros aí Vai ficar atrapalhando, velho Vai enrolar o carro da minha chama Sai da frente, velho Aí, ó E a última é essa aqui, tá ligado? Não, a última não Essa aqui é a segunda Aí vamos vir aqui, rapaziada É bom que eu já mostro o mapa pra vocês Como é que tá, tá ligado? Tá modificado, ó Ficou muito bonito assim, desse jeito Eu prefiro ele desse jeito Do que o outro, tá ligado? Esse daqui fica mais bonito, mano Aí aqui, ó Nessa localização aqui, rapaziada Ó Onde que tá o bagulho, tá ligado? Você clica aqui, ó Vem em teleporte Ixi Ah, a psique tinha caído dentro d'água E quase ia dando ruim pra nós Aí, rapaziada, ó Aí nós já vim com essas árvores e tudo aí Entendeu? Tudo junto já, mano Eu já ia colocar ele já no meu GTA uma vez Só que eu preferi não pôr, tá ligado? Mas aí, ó Os pessoal aqui esperando o ônibus Vamos tá dando o dedo aqui pra essa moça Pronto Aí, ó Muito da hora, né, rapaziada? Vamos tá saindo aqui Vamos tá dando um rolezinho com outras motos, mano Já mostrei as skins Já mostrei o carro, moto também Mas vamos tá dando um rolezinho Ei, mano, dei sacana, galera Aí, ó Vamos tá puxando agora um rolezinho com a qual? Com essa titãzinha aqui, rapaziada Bora barulhar com a titã, mano Nem sei se tem onco, tá ligado? Porque na gameplay não vai funcionar Porque meu celular é muito doido, rapaziada Não entendo esse celular meu, mano Olha Segue, segue, ó Essa aqui tá braba demais, hein? Ó Essa aqui tá a verdadeira montadinha, rapaziada, ó Protetor de mão, tá ligado? Fletona da Twister A seta também da Twister E de ônibus também, ó, rapaziada Que chave, velho Que é da hora, hein? Vamos tá continuando aqui Vamos tá desvendando o mundo aqui ainda, tá ligado? Ó lá, ó O guidãozão virando, mano Fica muito da hora, no grau Vamos tá descendo essa moto aqui Bora tá puxando com outra moto aqui agora, rapaziada Porque senão O vídeo vai ficar muito longo, tá ligado? Não tá dando rolê com essa Com essa daqui É a F800, tá ligado? Eu não sei se esse GTA tem em casa, velho Com a Motovlog Ou se tem bar Alguma coisa assim, entendeu? Mas eu acho que não, rapaziada Eu acho que o GTA tá mais Lightzera mesmo Sem essas coisas aí Tá sem favela, tá ligado? Também Eu não sou muito de falar não, rapaziada Por isso que eu não enrolo muito, tá ligado? Eu não gosto de ficar enrolando muito Caso que eu não Quase não falo no vídeo Ó lá, não tem favela, mano Já tava jogando esse GTA aqui, tá ligado? Desvendando ele Pra mim ver se tem alguma coisa interessante E tem, tá ligado? Porém eu falo assim Casa, alguma coisa assim, mano Ixi Já tomei logo um capote aqui Vamos tá pegando outra moto Pegar essa CBR aqui agora Não gosto do meu vídeo Fica muito longo não, mano Máximo 10 minutos, tá ligado? E aqui, ó Já tem como Um bagulho aqui no posto Né? O cara consertando o carro Ficou muito da hora esse GTA, rapaziada Muito obrigado Eu ia dar obrigado pro Luquinha Sem saber porquê, mas Mas tá muito chato, mano Capuchou demais, Luquinha Sério doido, né? Continua sim, Pivete Ó os homens aí, rapaziada Não tá pulando essa moto Ó os caras Parece que abandonou a moto Carro aí E é isso aí, rapaziada Não vou jogar mais com as outras motos não Tá ligado? Vocês já sabem qual é A única coisa que eu peço a vocês aí É a contribuição do like, tá ligado? E tá se inscrevendo no canal também, ó Vai ajudar demais aí pra nós Tamo quase pegando Cinco mil inscritos, tá ligado? E outra coisa, rapaziada Quem não sabe baixar, tá ligado? Era como eu tinha falado no começo do vídeo Porém, esqueci Quem não sabe baixar, mano Primeiro link na descrição do vídeo Tem um tutorial de como passar pelo Curtanete E de como instalar, tá ligado? Aqui não vai ter nada no carro do prédio, mano E o vídeo foi esse aí Deixa o like, beleza? Se tiver aparecendo algum vídeo na tela aí Clica em um desses vídeos Que vai tá ajudando nós demais, beleza? Download vai tá no link da descrição Do vídeo e me perdoe a falta de vida Esses dias aí atrás, beleza, rapaziada? Tamo juntão Valeu, falou e até a próxima E aí